Olá, meus amigos, meus irmãos. Começo esse vídeo falando sobre esperança. Quando todas as portas se fecham, a porta da esperança permanece aberta. Ou surge a janela da esperança. Tem uma frase que eu carrego comigo que diz Nunca tire a esperança de alguém Porque pode ser a última coisa que lhe resta. E eu quero dizer pra você que nunca perca a esperança. Há uma adagio popular que diz que a esperança é a última que morre. E eu costumo dizer que a esperança nunca morre. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3 do profeta Abacuque, no versículo 17 e 18, Ele nos passa essa esperança. Porque quando tudo parecia que ia se acabar, Abacuque levanta sua voz e clama a Deus. E exalta a Deus, dizendo Portanto, ainda que a figueira não floresça, Não haja fruto na vide, O produto da oliveira minta, E os campos não produzam mantimentos, Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, E nos currais não hajam vacas, Todavia eu me alegrarei no Senhor, E exultarei no Deus da minha salvação. Olha aí a confiança E a esperança que tinha o profeta. Eu queria tanto ter Toda essa esperança e confiança em Deus Que tinha o profeta Abacuque. Então meus amigos, Meus amados, meus irmãos, Fica na paz, Que Deus o abençoe, Fica na graça, Estamos juntos e até o próximo.